As centrais de portão eletrônico podem variar em suas especificações e conexões, mas darei um guia geral sobre como você pode fazer a ligação de qualquer central de portão eletrônico. Mas antes de começarmos lembre-se de se inscrever no canal e de deixar o like. Primeiro precisamos aprender que todos os motores de portão eletrônico ou em sua grande maioria, há três ligações básicas para seu funcionamento, sendo elas A rede elétrica A ligação do motor E os finais de curso Para ligarmos qualquer central de comando independente da marca e modelo precisamos primeiro identificar as conexões da rede elétrica, do motor e as conexões dos finais de curso. Para identificarmos precisamos conhecer as siglas de escrita nas centrais de comando. Esse é o segredo dos técnicos para conectar os fios corretamente nas centrais de comando. Para as siglas de rede elétrica, temos A letra AC A letra F de fase A letra N de neutro Ou as letras R, S e T que são fases. É muito importante conferir a voltagem da rede local antes de conectar a central. Conferir o seletor de voltagem da central antes de ligar a rede elétrica. Lembrando que maioria das centrais de comando são bivou. Uma dica para você. Não utilize fios muito grosso pois os bornes das centrais não comportam fios maiores que 1,5 mm. Então já aprendemos a identificar e ligar a energia elétrica das centrais. Agora vamos para a ligação do motor na central. Fique ciente que, todos os motores de portão eletrônico possuem três fios. Sendo eles o comum do motor. Os outros são as rotações do motor, sentido horário e anti-horário. Para ligarmos o motor na central de comando de qualquer marca e modelo. Devemos identificar as siglas marcadas na central de comando. A maioria das siglas são As letras CM ou C, que identificam o comum do motor. As letras FC ou F, que identificam o sentido de rotação do motor, respectivo ao fechamento do portão. As letras AB ou A, que identificam o sentido de rotação do motor, respectivo à abertura do portão. Em algumas centrais da marca Rossi, as letras são U de comum V e W, referente às rotações. Em centrais Garen As siglas são as cores dos fios do motor. Sendo A Z de azul, que é o comum do motor. IPT, de preto, e BR, de branco, que são as rotações do motor. Algumas centrais PPA As siglas também são as cores dos fios do motor. Sendo AM, de amarelo, que é o comum do motor. IVM, de vermelho, e PR, de preto, que são as rotações do motor. Veja os exemplos. É importante decorar esses padrões de cor e as siglas, para fazer as ligações corretas. Lembrando que todo motor monofásico precisa de um capacitor de partida, ligado em paralelo às rotações do motor, neste exemplo. Em algumas centrais teremos os bornes referente ao capacitor, que terá sua sigla, CAP. Nas centrais que não possuir o borne do capacitor, devemos ligar o capacitor nos bornes referente às rotações do motor. Aqui. Vamos passar para a ligação do motor na central de comando. Primeiro passo será identificar o comum do motor. Caso você está com dúvida de como identificar o comum do motor, ou não sabe qual é o comum do motor, temos um vídeo para auxiliá-lo sobre esse assunto. Com o comum do motor identificado, vamos ligar ao comum da central. Para acharmos o comum do motor na central, devemos identificar a sigla referente ao comum do motor na central. Assim. Os dois fios referente às rotações do motor eu ligo nos bornes respectivos às rotações na central de comando. Junto com o capacitor do motor caso sua central não possuir o borne do capacitor. O segredo aqui é não errar o comum do motor. Caso haja algum erro na ligação do motor na central, não se preocupe. Que não provoca danos à central ligar o motor errado. Lembre-se, faça com calma e com atenção. Até técnicos experientes erram devido à atenção ao ligar os fios. Para inverter as rotações do motor basta trocar os fios respectivo à abertura pelo de fechamento e vice-versa. Assim. Agora vamos ligar os finais de curso. Na maioria das centrais os finais de curso são conectados via conectores de jumpers. Para identificarmos os conectores temos também as siglas referentes aos finais de curso. Que seriam. As letras A ou FCA, que são os finais de curso de abertura. E as letras F ou FCF, que são os finais de curso de fechamento. E as letras C ou GND, que é respectivo ao comum, dos finais de curso. Dica. O comum dos finais de curso é o negativo da placa. Veja os exemplos. Em muitas centrais com finais de curso com jumpers. O comum será sempre entre as siglas FCA e FCF. Não tem marcação, mas o comum é aqui. Exemplo. Lembrando que temos conectores com 4 e 3 fios. Por que 4 e 3 fios? Cada sensor HED, possuem 2 fios. Pois utilizamos 2 sensores HED, 1 para abertura e 2 para abertura. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí